É cavalo volando, é toro rodando, na arquibancada a galera gritando. É cavalo volando, é toro rodando, na arquibancada a galera gritando. Essa música, nossa, tocou demais. Ela tem duas histórias, né? Ela era a abertura do Terra Nativa, que a gente teve a felicidade de comandar um programa a nível nacional. A gente pegou essa música do Jorge Rogés, um grande impostor de música de rodeio, assim. E ele é locutor de rodeio, né? Locutor oficial. E aí a música, o refrão, não era Iê, ou. Era outra coisa. Ele falava uma outra coisa. Eu não lembro o que é. Eu até ia perguntar a ele um dia o que é que ele falava. Falei, não, isso tá muito feio. Era Iê, ou, é Iê, ou, é um trem muito... Nada a ver com o rodeio que ele mesmo comandava. O Jorge, essa música tinha que ser dividida comigo, brincando. E eu falei, bicho, é Iê, ou, você não faz isso no rodeio? Iê, ou, é, é. Ele, nossa, é isso que tá faltando. Para quem já viu alguns comentários nossos, essa música, ela é de 98, que é um dos melhores discos que a gente já teve, que a gente já comentou aqui no lançamento do DVD, que é a Me Esqueça, Essa Paixão Me Machucou, tá tudo aqui no de 20 anos, é um dos discos que mais tocou, e essa aqui tava lá também, fez muito sucesso na época do country, era uma febre, todo mundo jogava de chapéu na rua, de xadrez, só uma loucura. É nesse CD que na capa eu tô de chapéu? É isso aí. Ah, se alguém quer me ver de chapéu, foi só nessa capa. É, 98. Onde é o meu amor, minha paixão, saudade e fé, e tudo sem piedade, ela judia, é distante Do meu amor, eu não posso ter alegria, vou montar em meu cavalo e vou subir na escuridão Onde é o meu amor, minha paixão Onde é o meu amor, minha paixão Legenda por Sônia Ruberti